O Campos Neto havia comentado sobre esses possíveis reajustes nos combustíveis e disse que apoia que a Petrobras faça mudanças quando necessário e, olha só, mesmo que não seja bom para a inflação. Então, olhando a defasagem, olhando os preços praticados internacionalmente, o Campos Neto estava com um reajuste no preço do combustível no radar. No entanto, um reajuste para cima, seja no diesel, seja na gasolina, como os próprios dados da Abicom já mostravam. Dados, inclusive, de outros órgãos ali, de outras entidades ligadas ao setor petroleiro, já sinalizavam. Então, o Campos Neto falou, olha, é importante que a Petrobras mantenha a sua política de preço, é importante que a Petrobras faça os reajustes que devem ser feitos, isso mesmo que não seja bom para a inflação, mesmo que traga um componente de pressão na inflação para cima, não para baixo.